Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nesse vídeo eu estou trazendo para vocês essa arnica, o nome dessa planta, dessa folhagem que está aqui, chama arnica do mato, chá da arnica do mato. E para que serve o chá da arnica do mato? Pessoal, ela tem muitos benefícios para a nossa saúde, principalmente na saúde da pele e do cabelo. Ela é maravilhosa para o cabelo e para a pele. Então, eu vou falar o primeiro benefício que a arnica do mato faz na nossa saúde. Ela é anti-inflamatória poderosa, então é maravilhosa. E o segundo benefício, ela trata feridas na pele. Você está aí com feridas na pele, com infecção na pele. Essa planta é maravilhosa para tratar isso aí. E o terceiro, ela reduz a dor muscular. Você está com dor muscular, não está conseguindo trabalhar por causa que está com dor. Então, a arnica do mato é maravilhosa, pessoal. Então, hoje, eu vou fazer um óleo com essa arnica, que é assim, maravilhoso esse óleo. Esse óleo, tanto você vai poder usar no teu cabelo, como também na tua pele. E no decorrer do vídeo, eu vou falando mais benefícios dessa planta maravilhosa, que eu anotei aqui para não deixar nada sem falar com vocês aqui das maravilhas, dos benefícios dessa planta. Então, pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí um joinha para mim. Se esse vídeo for relevante para você, se você gosta desse tema, deixa aí aquele joinha para mim. Compartilhe nas redes sociais de vocês, com os amigos. E vamos lá, sem enrolação, que eu vou mostrar passo a passo esse óleo maravilhoso do chá da arnica do mato. Então, pessoal, vamos no passo a passo aqui. Eu já trouxe vocês aqui para o fogão. Aqui eu coloquei essa panela com um pouquinho de água, tá? E coloquei aqui a panelinha, ó, tá? Com um pouco de água. Se precisar de água, eu coloco mais, porque aqui eu coloquei pouco para ela não subir para cima, tá? E aqui eu coloquei 20 gramas da arnica, tá? 20 gramas certinho. E para 20 gramas, pessoal, nós vamos usar aqui, ó, 100 ml de óleo de semente de uva. Que é um óleo vegetal, certo? E eu vou adicionar aqui, ó. Esse óleo é facinho de fazer, não é difícil, tá? Beleza? Não é pouco óleo? Não, pessoal, não é pouco óleo. Porque depois eu vou adicionar mais outro óleo, tá? Mas primeiro eu vou tirar as propriedades daqui primeiro, tá? Então, não é pouco óleo, não. Porque senão o nosso óleo não vai ter um benefício bom, né? Eu vou usar ele no meu cabelo e na minha pele. Eu vou deixar aqui ele em banho-maria por volta de 25 a 30 minutos, no fogo baixo, tá? Se precisar de água aqui na panelinha, eu vou vir e coloco mais. Mas creio que não vai precisar. Então, de 25 a 30 minutos, o nosso óleo de arnica vai ficar aqui. Soltando todos os benefícios, tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco a gente volta para dar continuação no vídeo. Então, pessoal, olha, o nosso óleo ficou aqui 30 minutos, eu deixei, tá? Deixei por 30 minutos aqui no fogo baixo. Aí, enquanto isso, eu troquei a vasilha, tá? Você pode ver que a vasilha está menor, porque eu não estava vendo a água. E é bom a gente olhar, né, a água, se ela está secando ou não. Eu mudei para essa vasilha aqui, tá bom? Ó, agora, ó, eu sei que o meu óleo está bom com 30 minutos, porque ele já muda a cor, tá? Ele vai mudando de cor aqui, ó. Então, ele já está bom. Agora, eu vou desligar o fogo, tá? Aqui deu 30 minutos aqui, eu vou desligar o fogo. Desliguei o fogo, eu não vou tirar daqui. Vou deixar aqui, mas eu vou adicionar outro óleo. Esse óleo aqui, óleo de rícino, 100% óleo de rícino, tá? Eu vou adicionar duas tampinhas dessa, porque esse óleo aqui, da Arnica, ele é ótimo para a queda de cabelo. Então, o óleo de rícino também. Então, eu vou reforçar mais ainda, tá, pessoal? Porque o óleo de rícino é maravilhoso. Então, eu vou colocar aqui, ó, duas tampinhas dessa, tá? De óleo de rícino. Ó. É opcional, tá? Se você não quiser colocar o óleo de rícino, você não coloca. Eu estou colocando porque eu acho esse óleo maravilhoso, tá? Porque a gente vai usar ele na pele e ele é ótimo para a pele também. Ele é bom porque ele é um anti-ruga poderoso, esse óleo de rícino. Então, você... É opcional, mas eu vou usar porque ele é maravilhoso. Amo esse óleo na minha pele. Então, aqui eu adicionei, né? E vou deixar aqui, ó. Tá? Vou deixar ele aqui por cinco horas aqui. Tá? Por que eu vou deixar por cinco horas? Porque aqui ele vai terminar de soltar mais benefícios ainda. Certo? Junto com o óleo de rícino aqui, ó. Ele vai soltando. Então, cinco horas eu vou deixar ele aqui. Depois, se você quiser tirar ele do banho-maria, pode girar. Mas eu já deixo aqui mesmo. Nem tiro daqui. Por cinco horas eu vou deixar ele aqui. E aí, depois eu volto para a gente dar continuação à nossa receita desse óleo maravilhoso, tá, pessoal? Não deixa de fazer esse óleo, porque esse óleo é muito bom para a sua pele. Ele é bom para o cabelo. Ele é ótimo. Muito bom mesmo. Eu já estou usando ele faz um tempinho. E agora eu vim aqui trazer ele para vocês compartilhar, né? Que tudo aqui que eu faço eu venho aqui e compartilho com vocês, tá certo? Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, agora vamos de volta aqui à receita, né? O nosso óleo ficou aqui, ó, cinco horas, tá? Reposando, tá? Ele está maravilhoso. Agora eu vou passar ele aqui no voal, tá? Você que está chegando no canal agora, que não entende nada, não está entendendo nada, que voal é esse? Esse voal, pessoal, é um paninho que a gente compra na loja, tá? Loja de tecido. Para coar, né, receitinha assim de óleo, que é maravilhoso. Ele deixa o óleo bem limpinho, tá certo? Então, vamos aqui, ó, coar o nosso óleo. Olha, está maravilhoso. É bom sempre passar no voal, por quê? Porque o voal, ele deixa bem limpinho o óleo, tá? Então, você não vai ter aquele óleo sujo, né? Com fiapinho da planta. Ele vai sair bem limpinho. Então, é importante você ter o voalzinho em casa, para você coar suas receitinhas, que você fizer. Vamos colocar aqui. Agora, vamos ver agora. Maravilhoso, olha. Olha, que óleo maravilhoso, pessoal. E aqui, ó, pode tosser aqui, que vai sair bastante óleo aqui. Aqui nós temos o óleo da semente da uva e o óleo de rícino, né, que colocamos depois. Aqui ainda vai sair mais óleo, mas depois eu tiro mais, tá? E olha, você pode falar assim, ó, Tereza, mas é pouco óleo, não é pouco óleo, pessoal. Porque, olha, esse óleo aqui dá para você usar muito, muito mesmo. Esse óleo é maravilhoso, pessoal. Vou mostrar bem de pertinho, tá? Olha. Maravilhoso. Então, pessoal, esse aqui foi mais um óleo, ó, maravilhoso, tá? Mais um vídeo maravilhoso para vocês aqui. Esse óleo aqui, ó. Coloquei aqui, mas depois eu vou colocar um vidro escuro, pessoal, porque ele não pode guardar assim, tá? Aí eu coloquei aqui na tacinha só para mostrar para vocês, para vocês ficarem vendo aqui essa maravilha. Mas eu vou falar os benefícios, pessoal, porque eu falei até o três, né? E eu escrevi aqui alguns benefícios que vai esse óleo maravilhoso da arnica. Ó, eu falei até o terceiro, né? No quarto, ele reduz a dor da artrite. Então, você está com artrite, artrose, faça massagem com esse óleo. Você vai sentir, assim, um alívio muito grande no seu joelho, no seu corpo. É maravilhoso esse óleo. E no quinto, ele combate bactérias na pele, né? Se você está com bactérias na sua pele, micose na unha, você pode usar esse óleo aqui, que ele é maravilhoso, pessoal. Ele é muito bom, esse óleo é top. E o sexto, ele reduz a inflamação e o inchaço. Você está ali, né? Com o inchaço localizado na barriga, na perna. Onde tiver o inchaço ali com a inflamação, você vai fazer massagem com esse óleo. E você vai ver, assim, muito, muito o inchaço sair. A arnica é maravilhosa, pessoal. E o sétimo, ela trata as varizes. Olha, ela não tira as varizes, mas ela previne as varizes de vir na sua perna, entendeu? Então, se você está sentindo que sua perna está começando a ter varizes, comece a usar o óleo da arnica, fazendo massagem, que ela vai prevenir para não ter as varizes nas suas pernas. Se você já tem, não vai sair, pessoal. Mas se você ainda está começando agora, você pode fazer o uso, né? Que ela vai prevenir para não vir mais, né? Para não ficar ali acumulando varizes e mais varizes na sua perna. Ela vai fazer essa função aqui. Então, é maravilhosa. E ela também, no oitavo, ela trata a dor de dente também. Você está com uma dor de dente terrível, faça, pinga algumas gotinhas do óleo da arnica no seu dente, que vai passar a dor de dente. É maravilhosa essa aqui. O nove, pessoal, ela trata a pele queimada quando é picada por inseto, né? Que fica, eu mesmo, né? Eu vou falar de mim. Quando algum inseto me pica, pessoal, no meu braço, na minha perna, fica inchado, sabe? Eu tenho alergia. Então, é para isso, tá? Você passa o óleo que na hora você vai sentir aquele alívio, sabe? Na sua pele. Principalmente para quem mora em chácara, mora em sítio, mora em roça. É ótimo ter esse óleo aqui, tá? Então, e o dez, ela é cicatrizante. Então, você está com a pele ferida, você vai passar não em cima da ferida, tá, pessoal? Mas você vai passar em volta e ela vai cicatrizar a sua ferida rapidinho. É maravilhosa esse óleo, esse não estava saindo. Esse óleo da arnica, pessoal. E o onze, pessoal, ela reduz os hematomas da pele. Você está com aquele hematoma roxo, né? Na pele que sai, você pode fazer ou tomar uma queda, fica roxo o lugar. Esse óleo aqui é maravilhoso para isso. A arnica, ela tira os hematomas da sua pele. E no doze, ela melhora a circulação no sangue. Então, né, variz também é dada por isso, né, formigamento nas pernas, nos pés. Você pode usar, que ela vai melhorar a circulação das suas pernas. Aonde tiver ali a má circulação, você vai fazer o uso do óleo da arnica, que vai ter, assim, uma melhora muito grande. E agora, pessoal, em chave de ouro, para a gente fechar, duas. Eu fiz até a quatorze. Ela trata a calvície. Esse óleo aqui é maravilhoso para a calvície. É você que está aí com queda severa mesmo, tá? No cabelo, você pode usar esse óleo fazendo massagem no couro cabeludo, pessoal. E no quatorze, fala aqui, ó, ele estimula o crescimento de fios novos no cabelo. Então, vai começar a ter estimulação, né, do crescimento de cabelos novos. Olha, aqui mesmo em mim, eu estou tendo tanto cabelinho novo aqui, ó, e volta aqui. Isso aqui, pessoal, é tudo cabelo novo, ó, que está nascendo em mim, tá? E começou a ter aqui, ó. Esse óleo é maravilhoso, pessoal. Então, você vai fazer massagem, tá? No couro cabeludo. Você pode fazer um dia antes de lavar o seu cabelo e dormir com esse óleo no cabelo. No outro dia, você lava. Você pode usar ele uma vez por semana, fazendo isso, né? Você pode usar esse óleo na humectação, tá? E deixar de duas a três horas no seu couro cabeludo. Ele agindo ali, sabe? Você pode usar ele com creme. Você pode usar na sua hidratação. Esse óleo é top. É maravilhoso, pessoal. Então, não deixa de fazer esse óleo. Eu fiz com todo amor e carinho, tá? Já uso ele há um tempinho. E eu vejo, assim, o resultado no meu cabelo. Eu não uso só ele. Você vai me perguntar se eu uso só esse óleo ou não. Todos os óleos, pessoal, que eu faço aqui no canal, que eu posto aqui, eu uso no meu cabelo. E olha o resultado do meu cabelo, ó. Cabelão grande, tá? Então, esses óleos, eles resolvem. E eu venho aqui, eu não venho trazer uma coisa que não resolve. Há coisas que resolvem, que eu pesquiso, tá? Eu faço pesquisa dos óleos. Eu não chego aqui e coloco um óleo que eu não sei se ele vai funcionar ou não. Não, eu coloco o que eu sei que vai funcionar, pessoal. Porque eu uso em mim, né? Então, tudo que eu faço aqui, que eu uso em mim, eu venho aqui e compartilho com vocês, tá certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com todo amor e carinho, tá, pessoal? E agora, você que ficou até agora o final, você já sabe, né? Dos meus vídeos. Você que tá entrando agora não sabe, mas eu dou a palavra do Senhor no final. Então, antes de eu dar a palavra, pessoal, você gostou do óleo? Gostou do conteúdo? Então, não esqueça de dar o meu joinha, tá bom? Eu peço isso pra você. E agora, eu vou ler aqui em Provérbios, no versículo 20, 21, no capítulo 2. Diz assim, ó. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, né? Mas o Senhor são dos corações, né? Então, nós seres humanos, né? Às vezes, a gente vê a pessoa pela aparência dela, né? E Deus não é assim, pessoal. Ele vê o nosso coração, né? O que tá lá dentro da gente, né? Então, eu vou falar isso pra você. Se você tá sentindo, né? Injustiçada, né? Que você tá sendo injustiçada. Que você tá sendo perseguida. Fique em paz, tá? Fique em paz. Não se sinta culpada. Não sinta culpa de nada. Por quê? Porque Deus, Ele tá vendo o teu coração, tá? Ele não olha a aparência. Ele olha o coração, pessoal. Tá? Então, se você tá se sentindo assim, culpada, tira isso do seu coração. Porque Deus tá vendo, tá? Deus tá vendo você. Ele tá te enxergando. E Ele não olha como o homem vê. Né? O homem vê a aparência, né? E Deus vê o nosso coração. Tá certo? Então, essa é a palavra do Senhor. Esse foi o óleo da rica. Maravilhoso, pessoal. Olha, não deixa de fazer esse óleo. Esse óleo é top, tá? Olha, fica todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a casa, a família. Meu grande beijo. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí